Olá, doutor. Senhores, estamos aqui novamente com o meu amigo Fernando Dubos, do Projeto Super Sapiens. A gente está fazendo um novo episódio sobre sono, porque é um episódio que gerou muitas dúvidas, muitas curiosidades, e eu acho que tem muita gente complementar, desde aquele episódio que a gente gravou. Ficou um episódio bem completo, mas muitos detalhes a gente acabou não falando. E aí, por ter muita fidelidade ao conteúdo, a gente está fazendo mais um conteúdo aqui para vocês sobre sono. Fernando, você apresente. Legal. Obrigado mais uma vez. Eu sou o Fernando, do Projeto Super Sapiens, como você falou. Nosso Instagram é o supersapiens.oficial, para quem não conhece ainda, se quiser seguir. O site é o supersapiens.com.br. É isso, a ideia é complementar aquele conteúdo. A gente falou bastante coisa de sono, bem legal. Mas tem bastante coisa ainda legal para falar também, que muita gente pode tentar e se beneficiar. Perfeito. Então, a gente já falamos da importância do sono, já falamos dos ciclos do sono, dos quatro principais cronotipos, que é o golfinho, que é o lobo, que é a pessoa que dorme tarde, que é o leão, o urso. E agora a gente vai falar sobre o que, Fernando? Agora eu quero falar um pouquinho mais de quais os problemas que isso pode trazer para a pessoa de não ter um sono reparador, especialmente agora em tempos de coronavírus, falar um pouco do sistema imunológico, acho que todo mundo está preocupado com isso, falar outros malefícios e trazer mais dicas, mais dicas do que a gente já trouxe da outra vez, umas até bem curiosas e bem profundas, bem difíceis de fazer, outras mais fáceis de fazer, falar um pouquinho mais das suplementações, que suplementos usar, mais algumas curiosidades. Perfeito. Sempre aqui dando crédito às pessoas que nos ensinaram aqui, ao Lucas, seu sócio, né? O Lucas, Scudamert. Tem o Matthew Walker, que tem o livro While We Sleep, tem o Michael Brills, que é o do livro The Power of When, onde ele fala os cronotipos, o Dr. João Vito, Ben Greenfield, enfim. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é o início da palestra do Dr. Matthew Walker, que é um dos maiores especialistas em sono, tem o livro While We Sleep, e ele fala que pessoas que dormem, homens que dormem menos de cinco horas por dia, têm, em média, testículos menores do que homens que dormem mais de cinco horas por dia. Olha só que o ponto de corte é cinco horas. E, além disso, como você está falando sobre imunidade, uma observação é que as células natural killers, são as naturalmente matadoras, né? São as células de início de imunidade, que são as inatas, que são as primeiras que se ativam quando a gente entra em contato com bactérias, vírus e fungos. Elas aumentam durante o sono profundo e o sono maior de cinco horas. Quanto mais você dorme, entre sete e nove horas, mais células natural killers você vai ter pela manhã. Maravilha. Legal. Bom, então já entrando na imunidade, aproveitando esse tema das natural killers, né? Eu escrevi recentemente lá no Super Sapiens um artigo sobre imunidade. E o primeiro item da imunidade era sobre o sono. E ali tem um estudo realizado com 164 adultos que mostravam isso também, que quem dormia menos de seis horas é mais propenso a pegar um resfriado do que aqueles que dormem mais de seis horas. Então você falou do testículo, mas tem também a questão da imunidade mesmo, até para resfriado, né? E que a pessoa poderia, inclusive, dormir mais quando ela está doente para permitir que o sistema imunológico combata melhor a doença. Você ia falar alguma coisa? Não, exatamente. Eu só estava colocando aqui um contexto do artigo. foi um artigo de 2015, publicado pela Sleep, foi um clinical trial, e realmente bem interessante. Eles fizeram em 164 adultos, e realmente interessante, talvez seja por isso, né? Pelos natural killers. O que não sabe, o fato é que a vovó sabia das coisas, né? A nossa vovó, a dica da vovó de canja de galinha em uma noite de sono bem dormida, é capaz de curar e resolver muitos casos de resfriado, gripe, coisas de virose comum, né? Exato, exato. E a outra questão também, além dos natural killers, provavelmente, é porque a gente, durante o sono, o corpo produz os anticorpos, né? E as citocinas que ajudam a combater os vírus e bactérias, né? Então, quanto melhor seu sono, mais tempo de sono, mais anticorpo, mais citocina você vai produzir. Então, para um adulto, ele recomenda ali que um adulto deve dormir 7 ou mais horas, como a gente falou já no primeiro episódio, mas o que eu achei interessante é que ele fala que os adolescentes precisam de ainda mais, de 8 a 10 horas, e que crianças e bebês ainda mais novos, às vezes até 14 horas, né? Por isso que a gente vê bebê dormindo tanto, que a privação do sono, menos do que essas horas, pode até prejudicar o crescimento da criança, né? Exatamente. E um artigo que você colocou aqui, que é um estudo de 2019, de revisão, falando que quanto mais doente, em termos de virose, a gente tem a tendência a gente dormir mais. E quanto mais saudável, a tendência a gente negligenciar mais o sono, né? E esse artigo que é bem recente, mostrando essa relação, essa correlação. É como se você pegasse um cross-talk, você colocar uma população exposta a um remédio, e outra população não exposta, e ver como ela se comporta. E depois troca. Outra população que não foi exposta a expor, e ver como ela se comporta. E se o comportamento for igual, quer dizer que esse remédio seria muito... Existe uma correlação muito forte. No caso, aqui foi o sono. Pessoas doentes dormiam mais, e essas pessoas que estavam saudáveis dormiam menos. Quando as pessoas saudáveis ficavam doentes, elas dormiam mais, e as pessoas que estavam doentes ficaram saudáveis, dormem menos. Então é uma correlação muito forte entre doença e sono. Provavelmente uma necessidade do próprio corpo de se colocar naquela situação onde ele precisa reparar, recuperar, produzir mais anticorpos, então você se sente mais cansado, como um mecanismo de defesa mesmo. Exatamente. E várias referências que eu sigo na internet, e de sono, falam que é importante você dormir pelo menos 7 horas. Você mesmo falou, né? Quanto mais jovem a pessoa é, mais em desenvolvimento ela está, quanto mais bebezinho, mais precisa dormir. Mas independente disso, seja você um adulto de 17 anos, ou um adulto de 70 anos, pelo menos 7 horas por noite, isso é fundamental. Só que o fato é que muitos adultos, quando ficam mais idosos, eles têm uma menor sensibilidade à melatonina no quiasma supraótico, e isso afeta a sua capacidade de dormir, né? O seu sono. Exato. E falando ainda da privação do sono, né? De dormir tão poucas horas, tem um outro artigo aí, foi um artigo específico sobre privação de sono, coloquei lá no SuperSapes também, que tem um outro estudo que a gente estava conversando agora, o estudo de 2010, que mostra que dormir pouco aumenta o risco de morte precoce, né? Então chega nesse nível. E que se a... Mesmo se a gente não pensar na morte precoce durante a vida, se a privação de sono continuar por um tempo suficiente, você se manter consistentemente dormindo pouco, você pode começar a ter alucinação, ver e ouvir coisas que não estão lá, e desencadear até distúrbios de humor, né? Bipolar e coisas psicológicas, né? Pode trazer ansiedade, depressão, mas fortes também como paranoia e pensamento suicida, inclusive, né? Então você vê quão ruim se privar do sono. É verdade. E até botando o link daquela história que eu tive, né? Estava no Hospital Municipal lá em Santo André, dei dois plantões seguidos, uma noite de plantão e uma noite muito mal dormida, e aí eu fui voltar para casa, estava em trânsito, a capacidade de tomar decisões fica prejudicada, o seu raciocínio lógico fica prejudicado, eu tomei a decisão de parar num parque lá central, que de dia tudo certo, mas à noite ele fica super perigoso, enfim, acabei dormindo, acordei meia-noite super deserto, meu carro sozinho lá, e o que duas noites de sono mal dormidas podem fazer com a sua capacidade de tomar decisões? Tomar decisão, né? Exatamente. É um exemplo bem interessante porque ele afeta. Imagina várias noites com privação de sono, inclusive tem um estudo que a gente falou até no último podcast, né? De ratos. Dez ratos, nenhum sobreviveu. Alguns duraram 11 dias, outros duraram 37 dias, mas nenhum sobreviveu. Todos definharam até a morte com a privação total de sono. Sim, sim. Outra coisa que a privação de sono gera é o chamado micro-sleep, né? Você tem vários pequenos momentos de apagão, que é aquilo que a gente sente, às vezes, quando tá dirigindo, você fica apagando olho, então isso é super perigoso, o micro-sleep, se você tá dirigindo, se você trabalha numa indústria que mexe com um maquinário perigoso, imagina você tá com micro-sleep nessas situações. Então, tem que dormir. Tem que dormir bem e não ter isso. E o detalhe do sono reparador é justamente isso. Quando a gente adormece num sono profundo, a nossa pressão arterial cai, a nossa célula do sistema nervoso central do cérebro, ela diminui de tamanho, e isso permite o sistema glinfático, que é como se fosse o linfático mais do sistema nervoso central, faça a varredura. É como se você tem um lixeiro, e o lixeiro, ele varre. Só que, ao invés de a sua casa ter o mesmo tamanho, todas as casas diminuem de tamanho, e o lixeiro tem mais espaço pra varrer a rua de forma muito mais eficiente. E é durante o sono profundo reparador que esse sistema glinfático funciona melhor, e isso faz com que a gente tire todos os dejetos das células, tudo que sobra das células, inclusive ajuda a desintoxicar o nosso cérebro, a matar... É, ajuda a combater o câncer, né? Porque a gente produz diariamente essas células cancerígenas, essas células que vão nos atacar, e essa limpeza, essa desintoxicação vai também limpar essas células que poderiam ser combustível de câncer no futuro, né? Exatamente. E por isso que, muitas vezes, a pessoa que tem a PNE do sono, ela tá entrando no estágio mais profundo do sono, mas por estar com algum tipo de obstrução no nariz, a língua relaxa, ela abre a boca, a língua relaxa, e ao invés da língua ficar no céu da boca, encostando levemente contraída, a língua desce, e a pessoa de barriga pra cima acaba com a língua pra trás, obstruindo a via aérea superior, ela dificulta a respiração, às vezes até faz a obstrução completa da via aérea superior, ela, ao estar no estágio profundo, ela obstrui, e aí ela não consegue estar no estágio profundo, porque ela tem que acordar pra respirar. Então ela nunca tem um sono reparador, por mais que ela durma de forma contínua, sete, oito horas, ela acorda do dia seguinte cansada. Tem esses micro-sonos aí, micro-slips, né? Sim, sim. Legal. Até a gente fez aquele podcast, né, sobre o protocolo de ganho de massa magra, em cetogênica, e ali em nenhum momento eu falo do sono, e na verdade é uma coisa que deveria até instalar, né, de tão importante que é o sono também pra reparação, e também pra construção de massa muscular. Não dormir atrapalha o ganho de massa muscular, né? Isso é uma coisa que a gente não mencionou no podcast do sono também, no podcast anterior, porque enquanto a gente tá dormindo, a gente produz hormônio de crescimento e testosterona. E isso acontece com sono profundo, com sono continuado. A gente precisa de pelo menos três horas de sono ininterrupto pra começar a produzir testosterona. Então, isso que você tá falando da apneia, esses micro-slips, esse sono que tá sempre ficando raso, e volta, e acorda, se você não tiver três horas de sono ininterrupto continuado, você não vai produzir os hormônios que a sua idade precisa que você produza pra sua masculinidade, e quantas coisas não vão desencadear por falta de testosterona e GH, né? Sim. Tem um amigo meu que eu entrevistei no podcast, o Evandro Balen. Ele fez um experimento, ele falou, faz esse experimento também. Ao invés de dormir 11 horas, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, vai dormir uma, duas da manhã. Isso na época que eu era solteiro, né? E aí eu tinha meus horários aqui, com a mulher aqui, não posso dormir no tarde, senão atrapalha ela. Mas aí eu dormi a uma hora da manhã, uma e meia, impressionante. A vontade de comer doce no dia seguinte aumenta muito. Aumenta muito. E aí realmente, você até colocou aqui nesse item, né? A tendência a comer doces, porque, mesmo que o seu sono seja de 7 a 9 horas de forma contínua, você indo dormir uma hora da manhã, você teria o pico 3, 4 horas depois, e aí estaria amanhecendo. Amanhecendo, a melatonina não tem o mesmo efeito, porque o núcleo supraciasmático, ele precisa da noite. Por mais que você esteja usando algum tipo, eu não sei explicar na verdade, mas por mais que você esteja, como que o corpo sabe que está de dia, é mesmo tudo escuro no quarto. Não dá para entender. Muitas vezes entra com uma fresta. O fato é que não tem o mesmo efeito, e acaba que a melatonina não atua no núcleo supraciasmático, e acaba que o corpo fica mais resistente à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, você fica tendendo a não se tornar saciável. E estimula a grelina, que é o hormônio do desejo, da fome. A apetite, isso. Então, você fica resistente à leptina, então você fica tendendo a não parar de comer, e você fica com mais grelina, você fica tendendo a comer besteira, o tempo todo. Exato. Isso justifica aqueles lanches noturnos, o pessoal que acorda e quer fazer lanche noturno, ou justifica também comer muito à noite. É por isso, né? A explicação, de fato, do porquê que de manhã, mesmo tudo escuro, o corpo entende? Talvez tenha a ver com o ritmo circadiano, com a sua rotina normal, e quando você sai daquela rotina, ele ainda está preparado para aquele horário, também não sei. Mas isso da leptina é isso, né? A privação do sono, uma das coisas que ela causa, é exatamente esse estímulo de grelina. Aquela vontade, aquele desejo de comer, aquele apetite, e a limitação da leptina segurando, né? Falando que você está saciado. Isso. E fora o fato de que você, ao dormir tarde, você acaba mantendo o cortisol alto. O cortisol alto, você não consegue baixar o cortisol durante a noite, porque você passou a noite toda enrolando para dormir e fazendo outras coisas. Com o cortisol alto, a tendência é você não conseguir estimular a MTOR. O cortisol, ele trabalha junto com a MPK, e não estimula a MTOR. Atrapalha o ganho de massa magra, e facilita o ganho de gordura. Então, a tendência é que quem dorme pouco, fisiculturista. Fisiculturista dorme 8 a 10 horas, no mínimo. Fora, como é que é o Phil Heath? Eu lembro que eu vi um documentário sobre o Phil Heath, aquele antigo Mr. Olympia, ele ganhou uns 4, 5 vezes. Ele dorme, eu acho que 7 horas, e dorme um cochilão ainda durante o dia. Almoça, a cara comia 7, 8 vezes por dia, e dormia, mas um cochilão de 1 hora, 2 horas. Eles são realmente obcecados por dormir. Porque ele sabe que baixando o cortisol, dormindo, você consegue melhorar o seu ganho de massa magra para o estímulo do M. Thor. Legal. Eu vi você falando também num outro vídeo seu anterior, que o Roger Federer tem um coach de sono, acho que o Matthew Walker mesmo. É, sim. Que ele dormiria 10 horas por noite, aí ele, lógico, não é fisiculturista, mas um atleta de alta performance que exige muito, demanda muito do corpo. Ele dormiria 10 horas a noite, mas duas de dia. É, o Matthew Walker falou isso. Eu não sei exatamente se ele é o atual coach de sono do Roger Federer, mas que ele trabalhou com o Roger Federer, e ele orientava o Roger Federer disso, sobre essa importância do sono. E o fato é que o Roger Federer está voando ainda, quer dizer, não jogou agora o US Open, mas espero que esteja bem, está se recuperando da cirurgia. É, isso é um pouco contra intuitivo, até porque a gente vê que tem o tempo ideal de sono também. Precisa dormir pelo menos 7 horas e meia, 9 horas, mas que dorme mais de 10 horas também, aí tem outros estudos que correlacionam dormir muito com morte precoce também. Mas no caso de atleta de performance é diferente, porque a demanda energética do cara muscular é muito alta, né? Talvez ele precise desse tempo para a reparação mesmo, né? Exatamente. Claro, tem algumas pessoas que são, que tem uma mutação genética e essas exceções acabam se tornando famosas, né? O Donald Trump, o Kobe Bryant, que dormia 4, 5 horas, o Michael Jordan, também dormia 4, 5 horas, são exceções. Mas aí devem ser aquela, aí devem ser as pessoas que têm aquela, aquela enzima, né? Que a gente mencionou. É, o PR3, né? A gente tem um PR3 mais alongado. Mas essas pessoas são exceções, né? Nós mortais precisamos dormir pelo menos 7, 8 horas no mínimo para poder ter aí os 5 ciclos de sono. Isso, isso. Tá bom, antes da gente entrar nas dicas então, Vitor, para trazer mais dicas para o pessoal do que fazer para conseguir dormir melhor, só complementando uma informação também que a gente deu, a gente falou bastante dos remédios, do Rivotril, dos benzodiazepínicos, né? Os problemas que eles trazem. Só para completar mesmo, uma coisa que a gente não falou, mas assim, esses medicamentos, eles não prometem melhorar o seu sono, né? Eles prometem te fazer dormir, né? E eles fazem você dormir. Só que, para isso, eles alteram, né? As fases do sono. Você, na verdade, não passa pelas fases do sono como a gente estava conversando, né? Se quiser explicar melhor, mas basicamente, ele desmaia a pessoa, leva ela direto para um sono como se fosse uma... Não é uma escadinha, né? Que vai indo devagar e descendo, né? Ele, tipo, cai como se fosse num penhasco, chega direto lá no sono profundo e fica lá. E não passa pelos ciclos que teria que passar. Isso, no longo prazo, é muito ruim para a saúde, porque a gente precisa passar pelos ciclos, né? Não basta estar no mais profundo. Exatamente. Você altera toda a arquitetura dos ciclos de sono, como você bem falou, e isso, no longo prazo, além de alterar essa arquitetura, você gera tolerância. Toda droga que gera tolerância, ou seja, você precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, isso é vício. Isso é vício na medicina. É uma droga iniciante. Então, os remédios mais vendidos, Rivotril, Benzodiazepínicos, remédios para dormir, que na verdade, em teoria, é usado off-label para dormir, eles são usados para outras coisas, são ansiolíticos, eles geram tolerância, geram dependência, e no longo prazo, a pessoa acaba que não resolve o problema delas. Resolve de maneira SOS. Se é usado em um período, você está muito ansioso, tudo certo, mas no longo prazo, para dormir de forma rotineira, não é uma coisa legal. E por isso que a gente vai falar as dicas, por isso que a gente vai falar as dicas de forma a usar o seu dia a dia para melhorar a sua qualidade do sono. Já deu dezenas de dicas no outro, mas vamos trazer mais dicas legais aqui. A gente falou, por exemplo, que fazer exercício é importante durante o dia, mas não fazer até três horas antes de dormir. É importante fazer o exercício, mas é importante ser espaçado da hora de dormir. Se você faz perto da hora de dormir, você aumenta a temperatura corporal, você aumenta o... Cortisol também. Cortisol. Exatamente. Então, que prejudica a produção de melatonina. Se for um exercício leve, até ok, bem leve, até recomendado fazer uma posição de yoga, aí tudo bem. mas fazer academia, fazer um esporte. Nós dois, somos tenistas, cansei de fazer partida de tênis oito, nove, começando oito, nove, dez da noite. Não consigo dormir, até três horas da manhã não consigo dormir. Cara, a última vez que eu fiquei com suspeita de coronavírus, fiquei até meio resfriado, foi isso. Comecei a jogar oito horas, foi para três, quatro, sete, sei lá quanto foi. Acabei de jogar dez e meia, onze horas. Claro que eu cheguei em casa e não consegui dormir. Não consegui dormir. fiquei até uma hora da manhã e aí no dia seguinte já acordei com a garganta pigarreando, meio febril, achei que estava com coronavírus. Ainda bem que não era, mas o fato é que é uma partida de tênis à tarde da noite. Então isso é... Eu fico ligadão, assim, qualquer atividade, mas o tênis então que é longo, né, traz isso com certeza. E falando ainda nos exercícios, interessante falar que os exercícios extenuantes, como um HIIT, um intercalado de alta intensidade, é muito bom, desde que, claro, longe da hora de dormir, ele deixa o sono 75% mais reparador quando você faz exercícios extenuantes ao longo do dia. Interessante. E uma coisa interessante é que a gente falou sobre os cronotipos, né, o leão, o lobo, o urso e o golfinho. Independente do seu cronotipo, quer dizer, dependente do seu cronotipo, talvez seja o melhor momento de você fazer um exercício pesado se você for urso, no final da manhã, no início da tarde. Se você for o leão, iniciozinho da manhã, é o melhor momento para você fazer exercício extenuante. Se você for o lobo, final da tarde, tipo, 5, 6 horas. Então, cada pessoa tem o seu melhor momento para você fazer uma atividade física intensa, tipo, uma musculação pesada com o personal, alguma com o crossfit, com coisas nesse sentido. E aí, como é que você sabe o seu cronotipo? Você pode ouvir aquele podcast. Eu criei, eu criei, eu traduzi o questionário, o quiz do Dr. Michael Brios. Eu vou deixar no meu site em breve para você preencher lá. A pessoa que não sabe o seu cronotipo, a gente tem uma boa estimativa nesse questionário. A pessoa preenche todas as perguntas ali e a gente consegue estimar no final, a gente coloca a explicação de qual é o seu provável cronotipo, de acordo com as respostas ali. Então, é interessante para quem quiser saber. Eu vou deixar o link em algum lugar no meu site em breve. Hoje é dia 10 de setembro. É muito legal. Se eu não me engano, se eu não me engano, é, hoje é dia 10 de setembro. Se eu não me engano, eu vi no seu grupo do Telegram. Eu botei o inglês, é, do Michael Brios. Eu estou fazendo em português para as pessoas que não têm dificuldade e fica mais fácil também com a minha explicação. Vou deixar o meu vídeo no final ali também. Excelente, excelente. Muito bom, é bem legal, é bem completo, é bem profundo. Eu fiz, porque eu vi no seu grupo do Telegram. Deu o que o seu? Deu o urso. Ah, deu o urso? O meu também deu o urso. É. E eu achava que eu era, eu achava que eu era lobo, como eu falei no podcast anterior, porque eu era notívoco. Quando eu passei a acordar cedo, hoje eu me sinto bem de manhã, treino de manhã, faço extenuante de manhã, como você falou, e à noite eu estou exausto. Então, para mim, era o lobo, o leão descrito. E a hora que eu fiz o questionário, deu o urso, que é a maior parte da população, né? Uhum, interessante. Agora, vamos dar umas dicas aqui intermediárias. Evitar beber, bebidas alcoólicas, próximo do horário de dormir. Você até, diminui o tempo de latência, ou seja, você adormece mais rápido, mas o seu sono, ele fica muito superficial. Isso eu percebi, assim, com o vinho. Como eu tenho o anelzinho, o Oura Ring, eu vejo como é que está o meu sono. Bebendo duas a três taças de vinho, durmo fácil, fico meio tontinho, mas o sono não é legal, superficial. Bebendo até uma taça de vinho, é a cereja do bolo. Fica ótimo, fica tranquilo. Isso eu percebi. Ele induz o GABA, né? Então, ele gera aquela, aquele relaxamento e você adormece mais rápido. Mas é uma substância depressora ali, o álcool, né? Então, ele causa um desmaio e você acaba não entrando no estágio reparador que precisa, né? Exatamente. induz ronco, inclusive, né? Exatamente. E a, em relação ao cafeína, também, não é bom. Eu não gosto de passar de tomar, passar das duas horas da tarde. Passou das duas horas da tarde, por quê? O café, dependente das pessoas, tem pessoas que são rápidas de metabolizadoras ou lentas. Independente do tipo, se você é rápido, seria seis horas. Se você é lento, oito a nove horas. Vamos supor que você seja rápido de metabolizador. É o melhor tipo para você tomar café mais tarde. Se você tomou café duas horas da tarde, meia vida do café é seis horas. Então, vai ter metade do que você tem de café ainda que você tomou da xícara, metade dessa quantidade, seis horas depois, ou seja, oito horas. Mais seis horas, é duas da manhã. Então, vai ter um quarto do que você tomou de café às duas da tarde, duas da manhã. Então, isso vai te tornar, ah, mas eu durmo bem, eu durmo no sono normal. Eu sei que se você dorme bem, você acorda e esquece tudo. Mas a qualidade do sono não é igual. É, não é igual. Exatamente. E para deixar essa qualidade do sono boa, né, e muito melhor, a gente falou de alguns suplementos e a gente citou o magnésio no outro podcast, falou um pouco por cima, mas conforme a gente vai vendo mais e mais do magnésio, na verdade, ele é incrível, assim, o quanto realmente ele ajuda o sono, né? O magnésio, que é o rei dos minerais, além de ajudar a produzir o GABA, né, que inibe o sistema nervoso dos mamíferos, que causa esse relaxamento, né? Eu até anotei aqui as coisas que o magnésio faz, né? Para poder falar tudo, ele evita a agitação, evita o sono polifásico, que é essa questão de você ficar acordando, os microslips, né? Acordando, dormindo, acordando, dormindo. Regula o estresse, controla o nível hormonal, reduz a adrenalina, induz o sono, combate a ansiedade, melhora a qualidade do sono, reduz a sensação de cansaço ao acordar, ajuda a produzir serotonina, melhora o humor, diminui a ansiedade, nervosismo, enfim, diminui a insônia, né? Então, assim, o magnésio realmente é um super suplemento quando a gente está falando de sono, né? Quer falar, a gente já falou da melatonina, no outro, a gente falou do triptofano, a gente falou o que o triptofano faz, mas o magnésio é um mineral que, né? Um sal, um eletrólito que, ele faz tudo isso, e tem alguns tipos de magnésio, né? Você sempre fala nos seus vídeos, tem os quelados, os não quelados, os quelados. Pode falar, pode falar. É, não, os quelados são os melhores, né? O glicina, o glicinato é o mais biodisponível, ele atua como um sedativo para o corpo, então ele ajuda, ele relaxa, né? Ele relaxa a musculatura, né? Relaxa, aumenta o sono profundo, diminui o tempo que leva para adormecer, diminui o nível de cortisol, né? Então, ele é muito bom. E tem, a gente, né? Estava até conversando um pouquinho antes aqui de começar, sobre um que eu não conhecia ainda, que é o magnésio inositol, né? Que é um tipo de magnésio que também é super relaxante, induz o relaxamento, muitos dizem que para o sono ele seria especificamente até o melhor, né? Então, esses dois, inositol e o glicina, glicinato. Interessante. Tem o teronato também, muito conhecido também, que é um outro, que é lado muito interessante, ele tem uma boa passagem para o sistema nervoso central, mas é interessante essa questão do nisotal, depois a gente foi ver, eu fui ver também aqui, e ele tem, por ser um derivado do complexo B, ele atua muito firmemente nos neurônios do complexo B, porque os neurônios de transmissores, por exemplo, de dopamina, de serotonina, de GABA, eles precisam do complexo B para se comunicarem, e o nisitol é um complexo B, então é como se você colocasse um, é um, o mensagem, o selo, o selo da carta é o inositol, toda a mensagem que é o dopamina, a serotonina, todo o neurotransmissor precisa de um selo, esse selo é o inositol, e você usar o magnésio inositol, você está colocando no selo uma coisa importante, um cheirinho importante, um aromazinho, interessante, isso facilita muito, bem interessante, e as doses, as doses aqui, você botou 200, 400, eu acho que, você pode ter ou só mais. Isso do glicina, aí fala, dependendo da sensibilidade individual, dos níveis do magnésio, que a pessoa já tem no corpo, se ela se alimenta já de alimentos que são fonte de magnésio. Perfeito, é importante lembrar também que o magnésio é a segunda mineral, que mais falta no mundo ocidental, só perde para a vitamina D, então é importantíssimo o magnésio, ele está mais presente nos ossos, e a gente tem uma deficiência muito grande de magnésio, porque o nosso solo é mais pobre de magnésio, principalmente no Brasil, que não tem rocha vulcânica, a gente tem uma deficiência muito grande de magnésio, e você adquire magnésio na carne vermelha, no sal, no marinho, ou até mesmo no suplemento, que é a forma que eu gosto de usar muito. Eu suplemento até mais do que isso, e eu como bastante carne vermelha, agora não tem nem o que falar, estou fazendo dieta carnívora, mas eu como... Como está a dieta carnívora? Está bem? Está bem, cara, difícil, não é fácil não, vou fazer uns vídeos sobre isso também, mas eu sou super disciplinado, então está indo bem, hoje é o dia 10, comecei 1º de setembro, estou no dia 10, mas é isso aí, então eu como as carnes, eu tomo bastante sal, e mesmo assim eu suplemento magnésio. Engraçado o que você falou, só perde para a deficiência de vitamina D, só isso, só magnésio e vitamina D, provavelmente os dois compostos, substâncias mais importantes para a saúde, que mais efeitos benéficos têm, são os dois que a população média atual tem mais deficiência. Exatamente, exatamente, Fernando, vamos para as dicas avançadas, me fala essa sua dica, depois eu vou fazer um ponto de vista oposto. Tá bom, legal, no podcast anterior, na verdade, eu trouxe o ponto de que eu teria visto o Dave Asprey, o pai do termo lá do biohacking, falando que um biohack para dormir bem seria inclinar o corpo, e que eu tinha entendido que seria inclinar o corpo colocando calços, tijolos, livros, o que você quiser colocar, no topo da cama, elevando a sua cabeça. Segundo o Dave Asprey, ancestralmente, e também em toda a natureza, os animais buscam, não necessariamente o fazem sempre, mas buscam recostar para dormir. Então você recosta, o animal lá recosta no pé da árvore, recosta numa pedra, então quando a gente dorme com a cabeça inclinada e acima dos pés, a gente tenderia a dormir melhor. Não sei exatamente porquê, se é questão de fluxo sanguíneo, se é só essa questão de costume ancestral, que o corpo está preparado para isso, e aí ficou aquela dúvida, porque você trouxe esse contraponto de que você já viu o contrário. Mas aí eu achei o vídeo e de fato ele diz isso, para elevar a cabeça alguns 5 centímetros, 10 centímetros, na parte de trás da cama, para você dormir inclinado com a cabeça para cima. Interessante, porque na anestesia, o anestesista, quando ele quer deixar o paciente mais tranquilo, mais relaxado, estimular o sistema parassimpático para deixar a pessoa relaxada, ele faz o contrário, ele arrebaixa a cabeça e eleva os pés, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro e isso acalma. Ou muitas vezes na cama, você não precisa fazer isso, você bota um travesseirinho na parte de trás do joelho, então você deixa a perna um pouquinho dobrada para cima e isso faz com que aumente o retorno venoso para o cérebro. Isso realmente eu observo que relaxa, mas cada um tem a sua... Testando, você faz o teste, faz de um jeito, faz de outro e vê o que você observa. Exato, interessante. E podem ser coisas diferentes, às vezes, como você está dizendo, realmente induz o relaxamento, mas para a noite inteira, para outros processos do sono, às vezes está inclinando contra... Aí a gente está trazendo mais aqui as curiosidades, as coisas que a gente estudou, viu. Exatamente. Exatamente. E aqui você também, essa é a próxima dica que você colocou da... Bem interessante, de após noites mal dormidas, o que eu vou fazer? Ah, eu dormi mal. Eu vou... Hoje é quarta-feira, eu vou esperar até sábado para dormir bastante? Muitas vezes não. Muitas vezes você colocou aqui que a melhor alternativa é um cochilo. Ele tem várias opções de cochilo, de 5, 10, 20 ou até mesmo 30 minutos. E eles avaliaram isso e avaliaram a efetividade do cochilo, qual foi o melhor tempo, não é isso, Fernando? É, tem um estudo que comparou esses tempos de cochilos e, na verdade, todos foram benéficos em algum grau, né? E o que ele quis ver, na verdade, era assim, se eu só tiver um e um tempo para fazer, é melhor dormir menos ou é melhor dormir mais, né? E foi isso buscando, na verdade, a relação custo-benefício. Não é que o de 20 e de 30 minutos não são bons, mas o estudo apontou que o de 10 é o que traria o melhor custo-benefício porque ele atinge quase todos os benefícios dos outros, 90% dos benefícios dos outros, com metade ou um terço do tempo. Então, se você dormir 10 minutinhos... E sem deixar você letárgico depois, sem deixar você meio perdido, 20 minutos depois, às vezes, quando eu cochilo 30 minutos, eu acordo, não sei que dia hoje, fica totalmente perdido, tá de dia. Por quê? Por quê? Aí é uma outra coisa que a gente viu, por uma outra curiosidade, parece que o NEP, o cochilo, 30 minutos de dia equivale a 90 minutos da noite. A gente falou dos ciclos da outra vez e como que a gente passa pelo estágio 1, 2, 3, volta para o 2, volta para o 1, vai para o REM e que isso leva em torno de 90 minutos. Quando a gente tira um cochilo à tarde, a velocidade dessas transições de ciclos é muito mais rápida. Então, teoricamente, pelo que eu vi, 30 minutos de dia replicariam 90 minutos da noite, você passa por todos os ciclos. Então, provavelmente, você dorme meia hora, você já acorda tendo passado por um sono mais profundo. Então, talvez isso traga essa letargia. Interessante. E aqui, você bota algumas dicas aleatórias, de botar fibra de bambu, lençol de fibra de bambu, a cabeceira voltada para o sul, é isso, com uma bússola? É, eu vi, assim, são coisas bem curiosas, é mais para o pessoal saber quanta coisa, aquilo que a gente falou no outro, a pessoa fala, eu já fiz de tudo, tem tanta coisa para fazer, eu vi o doutor Victor Sorrentino mencionando que se a pessoa tivesse uma bússola e ela conseguisse medir onde é o sul e tiver a quarta possibilidade, o ideal seria a cabeceira da cama estar voltada para o sul. O lençol de fibra de bambu que você mencionou, aí é pela questão da ionização, do aterramento, nossos positivos, a fibra de bambu, ela ioniza e tira isso, então você fica também mais relaxado. Interessante, você botou aqui também, a questão em ambientes quentes, se está no calor, não tem ar emocionado, refrescar a cabeça, pescoço e costas ajuda na qualidade do sono. O ideal, para dormir bem, você tem que estar com a temperatura mais baixa, então muitas vezes você não tem como, toma um banho geladinho ou dá uma refrescada na cabeça, esse estudo aqui que você colocou realmente parece que mostrou que beneficia. Uma outra alternativa, e isso nunca vi no Brasil, mas nos Estados Unidos vende, são cobertores gelados, eles esfriam, você controla a temperatura deles, e também tem cobertores que eu vi que eles têm peso, parece que levemente pesado você fica mais calmo, mais tranquilo, dá uma sensação de acolhimento, eu não sei explicar, mas essa pressão no seu corpo deixa você mais calmo e te deixa mais tranquilo na hora de dormir. Ah, interessante, você vê, então você vê quanta coisa tem, né? Exatamente. terapia com música, relaxante, enfim, a questão da ionização do ar, a gente falou da planta lá da espada de São Jorge, mas se não for a planta, colocar um ionizador de ar no ambiente, então, várias coisas, tem até o óleo de canábis, que o pessoal fala e pergunta muito, que não é a substância ativa, o THC, é o canabidiol, que é o CBD, né? Que é o CBD, não é o THC, não deixa você doidão, né? Isso, então, assim, acho que é isso, cara, acho que essas são as coisas que a gente não tinha falado, eu vi até nesses estudos também uma coisa, uma outra curiosidade, né? Que é a questão do snooze button, né? Você ficar apertando o botão de soneca de manhã, o quanto isso atrapalha, exatamente pelo fato de que uma vez que você acorda, quando você volta a dormir, você passa pelos ciclos muito mais rápido, e normalmente de manhã, quando toca o despertador, às vezes você estava sonhando, então você estava no REM, aí você acorda, você sai dele, quando você volta, se você volta imediatamente, normalmente você volta imediatamente para o REM, só que isso mexe com os nossos neurotransmissores e hormônios, então essa situação de você ir para o sono profundo, ir para o REM voltar, porque o iPhone, se eu não me engano, por exemplo, são nove minutos ali por padrão, Sete ou nove minutos, acho que são nove minutos. Como assim padrão? Como assim padrão? O padrão do botão soneca, você coloca o despertador lá para seis da manhã, você aperta o soneca e nove minutos depois ele toca de novo. E eu faço muito isso, cara, ele não deveria fazer, né? E você fica duas, três, quatro vezes passando por ele, você fica saindo do REM para o leve e volta para o REM, vai para o profundo, volta e isso fica meio que brincando com os seus neurotransmissões e hormônios, e é o que eles falam, não brinque com a inércia do sono, né? Então, tipo, acordou, acorda, ou dorme, mas não fica na soneta. Você altera a arquitetura dele também, você superficializa ele, né? Exato. Não deixa de ser superficial, o sono REM é muito superficial, tanto é que você quando está muito, sonhando muito, muitas vezes você acorda, né? Exato. Ele tem uma, a frequência muito parecida com a frequência de uma pessoa acordada, na verdade. A frequência cerebral dele é de vigília, né? É, a frequência beta, alfa beta. Mas ao mesmo tempo, ele é o que deixa a gente mais em transe, né? É curioso, porque ele é tão leve quanto leve na frequência, mas é o que, o sonambulismo, por exemplo, ocorre no sono REM, né? Exatamente. E eu não, eu confesso que eu não sei muito, tenho certeza que eu vou perguntar sobre o canabidiol, o efeito dele no sono, eu não estudei muito sobre isso, você chegou a ver alguma coisa? Não, eu vi, eu vi disso, né? Que o óleo de canabidiol traria também esse benefício, mas que, é para as pessoas saberem que é o que você falou, o CBD não é o THC. E tem um amigo que, inclusive o paciente meu, está usando o CBD, tem insônia, bem intensa, está ótimo, funcionou para ele, para ele, o sono dele está ótimo, mas assim, relato individual, Exato. Está aqui, recomenda para todo mundo. Vamos falar sobre os traqueadores para finalizar aqui o papo? É, sim. Eu queria falar desse anel aqui, que é o Oro Ring, que eu uso, ele tem um medidor aqui, que ele mede a temperatura do sono, ele avalia a frequência cardíaca, ele avalia a variabilidade da frequência cardíaca, ele avalia a frequência respiratória, então ele tem vários parâmetros que consegue estimar quais são os estágios que você está durante o seu sono, você usa durante o seu sono, ele mede isso e manda para o relatório todo para o iPhone ou para o Galaxy, é um aplicativozinho. e é bem interessante porque você avalia de forma a entender como é que funciona, como é que está a arquitetura do seu sono, se você está com muito sono REM, muito sono REM, pelo menos ali 20 a 25 minutos, 20 a 25% do seu sono em REM, ele avalia o sono profundo, ele estima, os estágios profundos e te dá uma boa ideia de como é que está a sua capacidade de ter um adversário aqui do meu tênis, que ele também tem o Oro Ring e ele vê, pô, hoje eu vou ganhar do vídeo com certeza, porque ele vê como é que está, dá um score no final, olha, você dormiu muito bem, você está muito bem hoje, ele vem para o jogo e ele dificilmente, claro, isso é uma percepção dele, falar que ele dificilmente erra, nos momentos decisivos ele fica bem concentrado por causa do sono dele que o score dele foi bom. Com certeza tem relação, com certeza. É, e ele tem uma coisa interessante que a gente estava discutindo aqui agora, que é a variabilidade da frequência cardíaca, não é a frequência cardíaca em si, a gente quer durante o sono uma alta variabilidade, peraí, aí você está entendendo assim, eu quero o meu coração batendo muito forte, muito rápido? Não, eu quero o meu coração oscilando bastante, isso é contra intuitivo, na verdade, a gente imagina que quanto mais relaxado você está, menos oscila, mas na verdade não é ao contrário, quanto mais relaxado você está, mais o parassimpático está em comando, quanto mais o parassimpático está em comando, mais oscila, porque quem determina o ritmo cardíaco bem robótico, bem idêntico, é o sistema simpático, o parassimpático deixa meio que o coração batendo de forma mais ou menos irregular, então quanto mais variável, melhor foi o meu sono, principalmente quando a gente tem aqueles picos durante a noite, de frequência cardíaca, então quanto mais variável, mais relaxado você está, tanto é que quando você está com esse auto ring, você está trabalhando, acordado, e está achatado, não está fazendo atividade física, significa que o meu sistema simpático está em atividade, é hora de, opa, vou relaxar, vou descansar, vou meditar, para aumentar a variabilidade. Legal, já que a gente está falando disso, acho que é uma coisa que o pessoal pergunta muito também, porque tem vários aplicativos, você falou do auto ring, mas tem vários aplicativos de celular, tem o pillow, tem vários, tem o... Sleep Cycle. Sleep Cycle, que eu já usei bastante também, que é super simples, na verdade você coloca ali do lado da cabeceira e ele mede, o Sleep Cycle tem a questão de que ele mede pelo áudio, então se você dorme junto com alguém, ele pega o áudio da outra pessoa também e pode dar uma interferência, mas tem vários aplicativos e o que a pessoa deve olhar? Tá bom, ela está traqueando o sono dela com o Aura Ring, com o aplicativo, o que ela tem que olhar no dia seguinte para entender a leitura daquilo e saber se o sono dela foi ou não de qualidade? Então, alguns itens, o primeiro você já falou da variabilidade da frequência cardíaca, quanto maior, melhor o sono, legal. Tempo total de sono, a gente já falou, sete a nove horas é o tempo ideal, não adianta o tempo sem qualidade, mas se você tem o tempo de sete a nove horas, o próximo passo é olhar a qualidade. Como que você vai ver a qualidade? Quanto tempo você ficou em sono profundo, que é o de onda lenta? Em torno de 20% a 25% é um bom tempo. Quando você ficou em sono REM, mesma coisa, 20% a 25%. Então, 50% da sua noite ou 40% a 50% da sua noite, você tem que ficar entre o profundo e o REM. Outra métrica que ele traz é quanto tempo você levou para adormecer, para dormir. Levou 5 minutos, 10 minutos, levou 40 minutos. Se for abaixo de 15 minutos, melhor. Pouco ou nenhum despertar noturno. Bom também, porque tem gente que acorda várias vezes, é o micro sleep que a gente falou, é o sono de baixa qualidade. E se ele grava áudio, acho que quase todos eles gravam áudio, se você quiser, você consegue ver se você roncou. Então, pouco ou nenhum ronco também é melhor. Então, essas são as dicas do que traquear quando você usa um aplicativo. Tempo, qualidade, tempo para adormecer, despertar noturno e variabilidade. Exatamente. Sempre lembrar que não é a frequência cardíaca que muitos deles medem a frequência cardíaca. Isso é bom, mas não é tão interessante em termos de sono. O sono é a variabilidade da frequência cardíaca. Não são todos os aplicativos que medem. O Oura Ring mede, a última geração do Fitbit mede, o Garmin, acho que a última geração está medindo também. Eu estou vendo aqui o tempo que eu demorei para dormir, que é a latência, quanto menos, melhor. Quanto mais rápido você dorme, melhor. Eu tive 4 minutos. Eu tive sono profundo 1 hora e 3 essa última noite. Isso é pouco. Na minha média, é mais que isso. É 1 hora e 20, 1 hora e 40. E sono REM, 1 hora e 50. Então, claro, a gente quer sempre mais do que 1 hora, tanto o REM quanto o profundo. Idealmente, mais que 1 hora e meia de cada um deles. Idealmente. Porque se a gente fala de 25%, se a pessoa dormir 6 horas, 25% já seria 1 hora e meia. 1 quarto. Quando a gente fala de 7 horas, você tem que ser mais de 1 hora e meia para estar nessa faixa de 20% a 25% cada um. O seu REM foi excelente. O profundo já ficou um pouco abaixo. Não foi bom. É, não foi bom. Não foi bom. Estava meio entupido, nariz entupido. Aí é foda. Eu rogo. Mas ok. É isso aí. Eu acho que é isso, né, Fernando? Se quiser acrescentar alguma coisa, a gente pode ficar mais de 2 minutos. Não, está legal. Foi isso. Acho que esse é mais um complemento. A gente já falou 1 hora e 50 no episódio 1 sobre sono. Acho que a pessoa que puder ir no Vitor Azinicast, eu não sei o número exato do episódio. Você sabe o número do episódio? É um dos últimos aqui, acho que é 172. 172. Ele está escrito assim, 74 dicas para melhorar seu sono. É isso. Então o Vitor Azinicast, o seu canal no YouTube, tem a conversa com a gente. Coloquei também no Sapiens Cast, também que está nas plataformas de podcast. Coloquei no canal do YouTube do Super Sapiens. Então a gente tem 1 hora e 50 lá falando de sono, mais 42 minutos hoje aqui. acho que agora está bem completo, é um guia definitivo de sono, esses nossos dois papos. Perfeito.